Aqui no American Shopping você pode entrar e escolher todos os móveis para colocar na sua casa. Depois é super fácil chegar até aqui. Fica na Rota Corixin 249, no Trevo Danchê, Tocó Vergueiro. Uma facilidade enorme para você estacionar, seu carro bem em frente, a loja. Estacionamento é gratuito e a facilidade de num único lugar você encontrar muitas opções para comprar tudo o que precisa para decorar a sua casa. Por exemplo, tem a Home Factory. A Home Factory com aquelas cozinhas lindas, maravilhosas, planejadas. American Design com toda a linha de sala de estar, sala de jantar, uma peça mais linda que a outra. Você vai gostar com absoluta certeza. A Esquina dos Colchões para você ter sonhos maravilhosos e dormir com tranquilidade. E a Ideal Design também com estilo super moderno, arrojado, onde você encontra vários ambientes também para deixar a sua casa cada dia mais bonita, mais elegante e, claro, gastando pouco. E sabe o que você encontra aqui também? A Duimari Couros, que é esta loja que eu estou mostrando para você agora, com uma linha de estofados e poltronas em couro argentino e italiano, com desenhos modernos e clássicos, fixos, reclináveis, do jeito que você quiser. Este conjunto 2 e 3 lugares que você está vendo, imagine, 7 parcelas de 390 reais, tudo em 7 vezes para você levar. E tem mais opção também. Mostra aqui para a gente, este estofado de 3 e 2 lugares, também em couro, 7 parcelas de 380 reais. Tudo isso num único lugar. Você encontra inúmeras opções, de domingo a domingo, na Taquadichim 249, no Trevo da Anchieta com a Vergueiro e o estacionamento gratuito no local. O telefone é 6969-5559. É American Shopping, um lugar que você vai adorar para comprar o que precisa para a sua casa.